Ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecer-lhes a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão? Então, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Pai Celestial, Te agradecemos, Senhor Jesus, pela Sua Palavra. Te pedimos agora que o Senhor nos ajude nesta manhã, quando aqui temos lido a Tua Palavra. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude ao falar a Palavra, que ela possa ser para a benção nesta manhã de cada um de nós. Abençoa a igreja que está aqui nesta manhã, como aqueles que estão na conexão através da internet, seja com eles igualmente, Pai. Esperamos somente que o Teu Espírito possa vir e nos ajudar, nos abençoar, pois entregamos-nos para Teu serviço, Pai, esperando somente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Sublime graça do Senhor. Vamos cantar ainda esse corinho. Aleluia. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Amém, Senhor. Podeis tomar assento. Nós começamos aqui nesta mensagem e nós recitamos bastante aqui no primeiro, o parágrafo 8, o profeta diz, se vamos nos aproximar de Deus, temos que chegar sobre o caminho provido na palavra. Isto é, se a nossa aproximação de Deus, se nós queremos nos aproximar de Deus, tem que chegar sobre aquilo que está na palavra, baseado nas Escrituras. Não há um outro meio. Aqui, nós lemos, então, o apóstolo escrevendo e exortando a igreja da Galáxia, que estava na Galáxia, e foi escrito como carta aos Gálatas, dizendo, vocês são loucos? Isto é, insensatos? que vocês começaram no Espírito e agora vocês estão acabando na carne, porque eles estavam agora querendo se justificar pelas obras, guardar a lei. E Paulo, então, escreve e mostra para eles que ninguém seria, no verso 11, ele disse, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. é, ainda que nós não, vamos dizer assim, não procuramos estabelecer a lei no sentido lá dos dez mandamentos, vamos dizer assim, mas muitas vezes nós usamos, em outra forma, lei. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você está... E não é. Você, na verdade, pode fazer tudo e você ainda continua sendo um inútil, diz a Bíblia. Nós podemos chegar a... Se pudéssemos cumprir com a lei toda, toda determinação, ainda seríamos inúteis, porque isso tem que vir de dentro para fora. Isso tem que ser novamente gerados. E não pode ser alguma coisa imposta. Agora, o que nos faz, o que nos leva à salvação? A graça mediante a fé. É nos oferecido a um presente. E nós aceitamos o presente. Deus determinou, como disse Paulo aqui, onde nós lemos, que ele, determinando salvar um povo de entre os gentios, ele anunciou primeiro o evangelho a Abraão. A lei veio 430 anos depois disso. Mas, Deus não anulou o plano original. Paulo mesmo explica que a lei veio a princípio porque Israel pediu. Pediu uma lei. Eles queriam se justificar por algo. E outra, para evidenciar o pecado. Porque onde não há lei, não há transgressão. Como diz o profeta, se não houvesse uma lei, que você não pode andar a mais de 40 por hora em um perímetro urbano, então você não teria como um policial te multar, um guarda te multar, porque você está andando a mais do que a sua velocidade. Então, onde não há lei, não há transgressão. Mas a lei não salva. A lei apenas aponta. Você errou. Você está errado. Você fez o que era mal. E, muitas vezes, nós ainda, depois de ouvir tudo isso, de ouvir a mensagem do profeta, ainda nós estamos querendo nos justificar sobre uma forma de leis. Dizendo, olha, isto, então por isso nós conseguimos fazer certa coisa e nós olhamos, e você aí? Tem que fazer. Eu estou fazendo. E não é. Quer dizer, você deveria mostrar ao outro o caminho de chegar a isto, que é a fé. A pessoa tem que vir e só vem mediante a fé. Não há uma outra maneira para se chegar lá. mas seguindo aqui do parágrafo 40 desta mensagem, o Pacto da Graça de Abraão, o profeta disse aqui, a marca da besta e o selo de Deus são duas coisas. as pessoas ou estarão seladas por Deus ou estarão marcadas com a marca da besta, que é um poder, se você ver, besta é um poder e ela virá e vem sob um poder religioso. é um poder religioso porque você vai ver que Apocalipse 13 e 8 diz que todos adorarão a besta. Então a pessoa vai adorar exceto os que são eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. A pessoa estará adorando a Deus, porém sobre a besta, sobre um poder falso. Isso não é uma organização ou outra organização. Isto é ou está num ou está no outro. Não sei se você está me entendendo. Não é aquele lá então. Não. Existem duas forças do mundo. A força de Deus e a força de Satanás. O poder de Deus e o poder de Satanás que é o poder de Deus pervertido. Satanás não tem poder próprio. Ele usa as coisas de Deus de maneira pervertida. Então, como que eu posso ter a certeza que eu estou sendo estou adorando a Deus corretamente? É aquilo que Jesus disse que Deus é espírito e os que o adoram o adoram em espírito e em verdade. quando nós não adoramos a Deus em espírito nós ficamos então até nos debatendo e queremos nos justificar mediante alguma lei. A palavra diz assim então eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E ficamos tentando como disse alguém nos subir aos céus puxando pelos cordões do sapato. eu tenho que subir eu tenho que subir não você não sobe tem que ser o espírito como disse lá em Zacarias não é por força nem por violência mas é pelo meu espírito diz o senhor então a marca da besta e o selo de Deus o profeta é a única maneira de nos tornarmos a semente de Abraão é ter o selo de Deus porque isso nos dá a fé de Abraão é o novo nascimento nos dá a fé de Abraão Abraão nunca recebeu essa promessa enquanto ele estava na circuncisão que não era nem não estava antes mas isso é sob a lei mas quando ele estava sob a graça antes antes mesmo da circuncisão fosse decretada porque não há nada que possamos fazer para merecê-la nada diz o profeta nada que eu possa fazer e digo senhor eu já cumpri a minha tarefa agora me dá aqui o selo então não é fé é fé por isso o ataque de satanás é para romper com a fé é para você fazer obras e não fé uma fé genuína é a graça de Deus que nos dá isso diz o profeta pela fé Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça a lei é o que o homem queria não o que Deus queria não é que Deus nunca quis impor uma lei olha vocês vão fazer isso 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 não Deus simplesmente diz creia quando Abraão quando Deus chamou Abraão era um pagão adorador de ídolos próprio pai dele era fabricante de ídolos e Deus não disse olha não Deus disse assim vem comigo anda comigo e eu vou te fazer pai de nações eu vou começar contigo aleluia louvado seja o nome do senhor então é simplesmente sair mover-se com Deus crer não trazer as coisas calculadas eu faço isso eu faço não simplesmente eu vou me mover com Deus agora profeta segue dizendo vamos começar agora agora vamos começar com Abraão e descobrir o que Abraão era como nos tornamos a sua semente vamos descobrir o que Abraão era e como podemos tornar semente Abraão e Abraão aleluia então se pudermos realmente nos basear completamente na palavra do senhor então nós isso tira todo o medo de nós é o que é o que Paulo falou aos romanos que já agora temos clamamos já não estamos com com temor mas clamamos Abraão isto é mesmo quando você erra você não deixou de ser filho você pode estar errado está vivendo fora do seu lugar mas você ainda é filho se você é se você crê você vem a Deus como seu pai como filho pródigo deixou a casa do pai gastou todos os dons que o pai tinha dado os presentes a herança gastou com as prostitutas mas quando ele voltou o pai o abraçou e não abraçou ele depois que ele tomou banho não abraçou ele sujo fedendo depois mandou ele tomar banho depois disse agora traga uma roupa limpa para esse meu filho põe um anel no dedo vamos fazer festa vamos sacrificar o novilho veja é realmente a obra que Deus faz não é a obra que você faz é o que Deus faz por você amém não foi o filho pródigo dizendo eu tenho que comprar uma roupa melhor como é que eu vou fazer as coisas tão difíceis eu não estou ganhando nada aqui não ele veio a si mesmo sujo fedendo e o pai o aceitou e o pai mudou ele é isso que acontece conosco nós ouvimos o chamado e viemos aceitamos por fé e ele muda nossa roupa amém ele nos põe o perfume dele nós amém agora o profeta então segue dizendo e vocês homens cavaleiros jovens aqui você sairia na rua e pegaria uma mulher qualquer aí para ser sua esposa porque com ela se casaria com ela você você se casaria com ela só porque você saiu e a encontrou eu não teria muita fé muito respeito por sua concepção se você fizesse isso mas veja primeiro você tem que saber algo sobre ela de onde ela vem o seu caráter esta é a maneira de uma mulher com relação ao seu marido a mesma a mesma maneira você deve pensar nessas coisas porque será sua companheira para toda a vida esta é a nossa vida eterna com Deus também o profeta diz assim como você ainda que alguns fazem isto e depois ah casei errado você já viu isso não é será que a pessoa é tão imbecil e pensando essa é a verdade Paulo está chamando aqui de loucos né de guardar a lei mas será que você não seja tão tão imbecil louco né desnorteado de casar com uma pessoa que você não tem segurança de quem ela é primeiro conheça a pessoa primeiro procure saber quem é essa pessoa veja sua o seu caminhar né veja o seu proceder porque depois que você casou você está casado até que haja vida em você até que haja vida em você então ah não mas hoje agora né pode divorciar nunca Deus estabeleceu isso não perguntaram para Jesus mas mas senhor mas mas Moisés permitiu ele disse por causa da dureza do vosso coração mas não foi Deus aquilo né veja a a então parando um pouquinho aqui o profeta em seguida entra nisso aqui parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra mas tem o profeta está colocando o casamento como em relação porque é até que haja vida em você o casamento a salvação é vida eterna vida eterna como é que você vai relaxar em fazer essa escolha da vida eterna se você sabe que sem ela você está perdido e se você casa se errado você perdeu toda a oportunidade que tinha de estabelecer um bom lar um casamento se você casa errado então jovem pense nisso né agora diz o profeta e a nossa vida eterna com Deus será que você vai simplesmente deixar se Deus quiser ele vai me salvar ele quer mas você quer então você tem que aceitar diz o profeta ou nós teremos vida eterna com Deus ou nós seremos totalmente separados e aniquilados no inferno essa é a verdade só há uma vida eterna Deus Deus é a vida eterna aquele que tem Cristo tem vida aquele que não tem está morto então é uma questão de eu saber não mas eu já sou da igreja eu sou aqui não eu sou de Cristo e se eu sou de Cristo a vida de Cristo deve se refletir em mim ah pastor mas você disse que é de graça é de graça só que Deus tem o produto aqui que gera a semente para gerar o novo nascimento então a questão não é eu tenho que vir à igreja eu tenho que fazer isso eu tenho que não a questão é eu tenho que ser salvo e se eu sou salvo eu estou na igreja eu sou colocado como disse Paulo em 1 Coríntios 12 e 13 por um espírito ou seja batizado pelo espírito no corpo e aí eu faço parte do corpo eu não sou um um membro avulso eu faço parte de um corpo né aonde a cabeça vai o corpo vai né você há uma cabeça Cristo que é a cabeça desse corpo e ele está movendo-se você move-se com o corpo você não pode dizer ah é cabeça está indo para lá mas eu vou para cá não tem jeito né você vai onde a cabeça vai né vê então ele disse uma coisa ou outra ou você está salvo ou você não está salvo então queremos abordar isto com base na escritura e saber onde estamos diz o profeta saber onde estamos veja que quando Pedro no dia de Pentecoste na inauguração da igreja a igreja foi inaugurada em Pentecoste nasceu ali em Pentecoste começou a igreja com aqueles 120 que receberam o Espírito Santo e daí foi estendido a mão para outros e eles disseram mas nós também queremos diz a Bíblia que um grupo havia aqueles que criticavam e diziam que era um grupo de loucos de bêbados que estavam ali foi quando Pedro disse não não isso aqui não é não é bebedice não essas pessoas não estão embriagadas isso aqui é o que Joel falou que aconteceria e vocês estão vendo agora ao vivo aqui está acontecendo aquelas escrituras profecias de Joel que ele derramaria do seu espírito e aqui está aí eles entenderam e eles disseram mas nós também queremos um grupo disse nós queremos também ah vocês querem o que que precisam fazer Pedro disse crer arrependa-se dos seus pecados arrependa da vida que vocês viveram agora ele está falando para pessoas religiosas que guardavam a lei o que eles tinham que se arrepender era de uma fé errada é não era de outras coisas não eram pagãos que estavam ali eram pessoas que tinham vindo para adorar no Pentecoste na colheta e Pedro disse se arrependo vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo é para vocês essa promessa é para seus filhos é para os que estão longe e é para todos que Deus nosso Senhor chamar isso quer dizer que ainda está valendo a receita é você sabe como é como muitas vezes você faz uma uma procuração então você faz uma procuração você passa seus direitos sobre determinado bem alguma coisa para outra pessoa é muito comum fazer isso em venda de carro por exemplo uma pessoa você vai vender seu carro mas aquele que comprou é um garagista aí é uma loja quer vender para outro ele não quer passar para o nome você faz lá uma procuração dizendo que o fulano de tal com o CPF tal a identidade tal está passando a sua procuração o seu direito para vender aquele veículo tal fazer o que for preciso mas tem que estar tudo no papel tudo contado ali uma procuração então existe uma procuração na palavra eu quero ser salvo existe um documento aqui Pedro Pedro editou aquele documento lá dizendo isto é para vocês que estão aqui hoje mas também quando nasceram seus filhos ainda que nem nasceram também é para eles isso é para os demais ainda e isso é para todos que Deus chamar então não há como você mudar o documento é um documento que o Espírito Santo deu então esse é o plano de salvação você batizou-se então o profeta diz siga até receber o dom o Espírito Santo o profeta diz que o grande problema as pessoas batizam-se mas param no batismo eles não prosseguem até receber o Espírito Santo e eles voltam para trás daqui a manhã eles estão mas eu pensei que eu já estava salvo não você batizou para receber o Espírito Santo para receber o Espírito Santo siga dizendo Senhor me batiza Senhor me batiza eu quero o Espírito Santo da minha vida e ele vem e muda a sua vida e faz de você uma nova criatura e ele segue agora queremos abordar isso baseado na Escritura e saber onde estamos então você terá fé para saber se você pode ver onde você está indo então você tem fé para ir porque você sabe aonde você está indo você sabe onde está indo então você sabe não eu sei onde eu estou indo mas coisa triste é estar perdido vamos pensar naturalmente vamos pensar assim naturalmente eu me acontece às vezes eu estou numa cidade e e às vezes eu parece que a cidade vira e às vezes parece que vira o contrário acho que já aconteceu o norte fica para o sul o sul fica para o norte algo assim fica tudo virado e daí você não se acha e eu estava agora lá em Chapecó de noite chegamos de noite e eu estava lá procurando procurando e a rua é tal mas e agora onde é que fica essa rua de repente eu parei me informei e alguém disse não é duas quadras na frente estava perto eu tinha que estar agora não tem mais preocupação não sabia que a rua estava a duas quadras na frente então você precisa saber aonde você está indo para então você saber aonde você vai chegar porque se você não sabe aonde está indo como você sabe que vai chegar chegar aonde mas se você não pode ver aonde você está indo e segue apenas tropeçando no escuro você não sabe o que você está fazendo diz o profeta você não sabe o que você está fazendo você precisa saber aonde está indo aleluia alguém me chamou e disse irmão Brana de tudo que você tem pregado você não pregou uma coisa sequer que eu já tenho ouvido nos últimos dez anos que não tenha se encontrado escritos nas páginas da minha bíblia amém esse irmão disse para o irmão Brana eu sei eu tenho ouvido nos últimos dez anos e tudo que você tem falado eu tenho encontrado nas páginas da bíblia essa é a coisa importante então você sabe aonde está indo é e você pode ver a mensagem do bom brando você vai ver que ele só nos levou exatamente para a bíblia não para um versículo separado aqui ou acolá mas para toda a bíblia de gênesis apocalipse amém então algumas delas tem sido criticada uma das suas pregações e eu fui direto aos críticos e disse deixe-me mostrar isso para vocês na bíblia quer dizer alguém estava criticando e ele disse eu vou te mostrar isso na bíblia isto é certo isto é bom esse é o espírito santo está na bíblia então está certo se está na bíblia então está certo diz o profeta glórias a Deus aleluia segue ele Deus disse para Abraão eu vou fazer de ti uma grande nação vou te fazer pai de nações e lhe dê um pacto agora sabe qual é a questão nós recebemos a promessa de algo nós vimos a promessa e nós queríamos que aquilo fosse agora já e Abraão a prova que você tem fé é que você espera em Deus Abraão seguiu caminhando Abraão já tinha 75 anos quando Deus deu a promessa e ele seguiu seguiu caminhando e passou 5 10 15 20 anos e não acontecia mas ele não desistiu porque ele era um crente sabe porque Deus nos deixa esperar para provar quem é crente e quem não é porque aqueles que vêm com esperança mas não tem fé fé creia no que não vê fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e uma prova das coisas que ainda não se vê você está certo disso amém em primeiro lugar eu quero que vocês observem que o pacto não foi apenas feito a Abraão mas Abraão e a sua semente depois dele você entendeu você é semente de Abraão é alguns apenas não é perguntar de novo você é semente de Abraão amém me animou mais porque é isso que Deus disse porque você vive por fé você não está se justificando porque você é uma boa pessoa fez boas coisas não porque você creu então você é semente de Abraão e você espera nas promessas feitas a Abraão que é para você agora ele segue dizendo vamos dizer isso juntos vamos dizer juntos estamos nos preparando para um culto um culto e cura então a audiência repete para Abraão e sua semente vamos repetir é para Abraão e para sua semente agora quem são as sementes de Abraão todo aquele que está em Cristo amém todo aquele que está em Cristo é semente de Abraão vou tomar diz o Amon Brana eu vou tomar dois livros vamos dizer assim como se for aqui a mensagem e mais esse cenário ele disse aqui vamos dizer aqui aqui está Abraão aqui está sua semente então é para Abraão e para sua semente aleluia veja ele tomou dois livros para tipificar Abraão e a sua semente depois dele o que ele fez para Abraão ele faz para sua semente depois dele mas como Abraão teve que esperar um pouquinho também a semente de Abraão muitas vezes tem que esperar porque não é tempo no tempo certo as coisas acontecem você entende no tempo certo você colhe os frutos do que você plantou você planta hoje para colher no tempo certo amém louvado seja o nome do senhor então ele segue dizendo se estáis mortos em Cristo se estáis mortos em Cristo morto morto para as coisas do mundo fosse vivificado pelo Espírito Santo veja pois nós que estamos mortos em Cristo assumimos ser semente de Abraão e somos herdeiros com ele de acordo a promessa da Bíblia amém louvado seja o nome do senhor eu eu vou ler eu li ontem ali em Nova Petrópolis eu vou ler de novo aqui aqui em Efésios capítulo 2 diz aqui que nós estávamos diz aqui no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também quer dizer nós não éramos diferentes dos outros só qual é a diferença você ouviu você escutou o chamado e você reconheceu sua filiação mas logo diz mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou preste atenção a isso nos vivificou juntamente com Cristo nos vivificou juntamente com Cristo significa que no momento que Cristo foi vivificado você foi vivificado com Ele você é uma parte dEle porque você é o corpo dEle você foi vivificado com Ele Ele nos ressuscitou da morte nos tirou da inclinação da carne para viver na inclinação do Espírito e Ele segue dizendo é e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus então a questão da ressurreição não há problema já estamos ressuscitando se eu estou em Cristo não há por que temer nos ressuscitou juntamente com Ele quer dizer quando Ele ressuscitou eu estava ressuscitando com Ele você estava ressuscitando com Ele você só foi se encaixando como peças do corpo agora amém louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo veja você mas seguindo a leitura aqui da mensagem Ele segue dizendo porém Deus em sua determinação não por meio de leis ou pactos com os homens mas por pacto consigo mesmo vamos parar um pouquinho aqui a Bíblia diz que Ele jurou por si mesmo mas Ele fez um pacto consigo mesmo que Ele ia salvar um povo que Ele ia ressuscitar esse povo nós estávamos mortos por isso também aqui em Efésios Paulo disse desperta tu que dorme levanta de diante os mortos e Cristo te esclarecerá você estava dormindo nós estávamos dormindo entre os mortos mas você foi ressuscitado despertado Ele estava determinado a salvar o homem porque é seu filho então Ele não só fez esse pacto mas Ele jurou por si mesmo e um homem que faz um juramento jura por alguém jura por um maior do que ele e você sabe eu juro por isso juro por aquilo juro por Deus no céu não mas Deus jurou por si mesmo porque não tem ninguém maior do que ele veja então Ele disse jurou então Ele jurou por si mesmo que não havia ninguém maior do que ele a Bíblia diz que ele fez um juramento de si mesmo e ele determinou cumpri-lo amém aleluia pense nisso agora diz o profeta pense você nisso agora você diz bem se eu tivesse as bênçãos de Abraão se eu tivesse a mesma promessa que Abraão teve você tem porque você está em Cristo essa é a única saída se você é semente de Cristo você está morto em Cristo você recebeu o Espírito Santo você é semente de Abraão porque Cristo é a semente de Abraão Isaac foi a semente natural mas a semente espiritual da fé de Abraão é Cristo amém isso coloca o nosso interior a trabalhar o profeta fé em Deus confiança aleluia louvado seja o nome do Senhor nunca pregue leis para as pessoas pregue graça não fique você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo pregue que Deus está chamando para salvar de graça dando nova vida fazendo novas criaturas em Cristo Jesus aleluia prossegue aqui o mensageiro então é dizendo aqui não foi o desejo de Abraão ele era um pagão ele veio da terra da torre de Babel ele veio da confusão como nós Babel quer dizer confusão dos vales do sinar da terra dos caldeus da cidade de ur veja ele veio de lá mas Deus por graça e eleição escolheu Abraão essa é a maneira que ele escolheu você também nada do que você fez mereceu mas o que ele fez agora lembre-se para Abraão e sua semente para Abraão e sua semente nada que você fez eu por exemplo eu estou há 49 anos que o senhor já 40 quase o ano que vem já completa 50 anos meio século que o senhor me chamou eu vou pensar o que que eu fiz eu fiz alguma coisa para merecer nada não fiz lá e também não tenho feito nada para merecer eu tenho procurado apenas viver daquilo que Deus me deu eu tenho vivido daquilo eu não posso dizer ah eu fiz alguma coisa agora eu fui uma boa pessoa não não eu não fiz nada e não estou fazendo nada se eu dedico a minha vida a Cristo se eu dedico a minha vida a pregar o evangelho se eu dedico a minha vida para a minha família eu estou fazendo apenas o que se deve fazer nada demais porque eu vou dedicar minha vida para que afinal para o diabo não para o mundo não quer dizer eu estou apenas vivendo aquilo que Deus me deu me chamou aleluia é diz o profeta se se você acha que vai se tornar um ministro ou um cristão porque as pessoas falam bem de você ou você se une a uma igreja para permanecer na sociedade ou você está apenas enganando a si mesmo você está apenas enganando a si mesmo vê você é uma pessoa miserável quando você vem ao cristianismo Deus escolheu por eleição não por mérito agora você apenas o aceitou e ele cita aqui Romanos capítulo 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 é aqui no vamos ver aqui no capítulo oito que é é melhor Romanos capítulo nove é a partir do versículo seis diz aqui é diz aqui não não que a palavra de Deus haja faltado porque nem todos os que são de Israel são israelitas nem por ser descendência de Abraão são todos filhos mas em Isaac será chamada a tua descendência isto é descendência ainda natural isto é não são os filhos da carne que são filhos de Deus mas os filhos da promessa são contado como descendência porque a palavra da promessa é esta por esse tempo virei e Sarah terá um filho e não somente esta mas também Rebeca quando concebeu de um Isaac nosso pai vocês sabem já falamos aqui porque que diz a palavrinha de um porque concebeu ela tinha concebido gêmeos Jacó e Isaú e Eva concebeu dois também mas de dois e a Bíblia não mente a Bíblia mostra a verdade porque não tendo eles ainda nascido nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme não por causa das obras mas por aquele que chama não é o que por exemplo se você olhar na Bíblia Isaú era muito mais prestativo muito mais responsável do que Jacó Jacó já diz tudo né trapaceiro enganador mas ele alcançou a primogenitura você está vendo foi lhe dito a ela o maior servirão menor como está escrito ameia Jacó e aborreci Isaú e você então é a eleição de Deus não é o que o homem faz é o que Deus chama agora você vai ver que Jacó tinha aquilo nele eu quero isso eu quero essa primogenitura que representa para nós o Espírito Santo eu quero eu preciso entretanto Isaú diz o que que eu quero com isso eu quero ah eu estou com fome eu troco aí por um prato de comida quer dizer veja bem o eleito dá valor a sua salvação você não 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 negocia a sua salvação você não troca por nada aleluia porque você sabe que ele te chamou então diz o profeta Isaú e Jacó antes que eles nascessem tivessem a oportunidade até mesmo de tomar uma decisão do que eles iam fazer Deus disse eu odeio esse Isaú mas eu amo esse Jacó que coisa porque Deus sabe Deus sabe quem é quem irmãos você pensa que não tem pessoas boas no mundo muito melhor do que nós tem tem pessoas que eu me envergonho tem pessoas que dediquem suas vidas para servir o seu próximo com grande sacrifício mas eles não queriam eles nem sabem que existe o Jesus não quer saber de nada eles simplesmente não dão atenção porque não foram chamados ver porque Deus sabia o que eles eram antes que o mundo fosse formado Deus escolheu você em Cristo antes que o mundo viesse à existência a Bíblia assim o diz colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro não quando você veio aqui no altar mas antes da fundação do mundo ele o fez a Bíblia diz Efésios 1 e 4 colocou o nosso nome lá antes que o mundo existisse antes da fundação do mundo não é isso maravilhoso você estava por aí estávamos por aí perambulando andando não sabendo aonde ir mas de repente você ouviu uma voz como aquela águiazinha no galinheiro você ouviu uma voz você diz mas essa voz me parece familiar a algo talvez você lá com um cigarro talvez lá nas drogas talvez em qualquer tipo de vida vivendo você diz mas e essa voz e aquilo não saiu de você algo te chamando e você foi e você a encontrou algo trouxe satisfação a você eu lembro eu lembro quando ele me chamou eu um pobre ignorante mundano atirado tudo que eu sabia as coisas do mundo mas algo tocou dentro de mim e eu não consegui eu não consegui mais viver aquela vida veio a mensagem eu estava agora numa igreja estava tão bem estava progredindo estava aqui agora na cidade oh que coisa vem a mensagem e aquilo ficou batendo 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 e não teve jeito eu tive que tomar uma decisão ficar sozinho de novo por que? porque há algo dentro de você você tem que agir então é algo dentro de você te movendo amém louvado seja o nome do senhor a bíblia diz que esse anticristo seria tão semelhante que enganaria o eleito se fosse possível é o que disse Jesus em Mateus 24 se fosse possível enganaria até até o eleito vê isso é o que ele faria nos últimos dias ele seria tão parecido veja você Apocalipse 13 e versículo 8 ele disse que ele enganaria a todos sobre a face da terra cujos nomes não foram escritos no livro da via do cordeiro desde antes da fundação do mundo essa é a semente de Abraão essa é a escolha de Deus não é a sua escolha Jesus disse vocês não escolheram a mim eu escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e dêem frutos e o vosso fruto seja abundante é isso ele não nos chamou apenas para estar aqui e na igreja de vez em quando não é para ter frutos porque estamos ligados dado a videira e os ramos é que dão frutos amém veja essa é a semente de Abraão é a escolha de Deus não a sua de Deus repete de Deus Deus escolheu você você nunca escolheu Deus Deus escolheu você colocou seu nome no livro da vida do cordeiro por isso você vai parece que as coisas não estão bem você vai ali numa igreja que está ali explorando as pessoas você foi ali e viu aquilo não mas isso não está certo e daí outra coisa de repente você ouve a mensagem algo tocou em você amém as pessoas ouvem a mensagem hoje e elas ouvem a mensagem como se a mensagem fosse simplesmente mais uma igreja não a mensagem é o assim de o senhor é o chamado de Deus amém é Deus chamando seus filhos oh glória a Deus é Deus trazendo seus filhos recolhendo seus eleitos para colocar no seu lugar estávamos como o vale de ossos secos de Ezequiel 37 um vale cheio de ossos Deus Deus disse para o profeta filho do homem pode viver esses ossos ele disse senhor o senhor sabe eu não entendo como é que ossos pode viver mas tu sabe senhor então ele disse é vai fale para esses ossos fale para esses ossos diga para eles ossos secos ouçam a palavra de Deus e diz a Bíblia enquanto eu profetizava profetizar é proferir uma revelação divina enquanto eu profetizava houve um rebuliço entre os ossos cada osso foi para seu osso para o seu lugar é isso amém um saindo lá do paganismo da adoração de ídolo saindo da cachaça saindo das drogas e achando o seu lugar amém oh aleluia encontrando o seu lugar é isso é a chamada de Deus é isso que Deus faz amém bendito seja o nome do senhor jesus então pense você ele enganaria mas o eleito ele não pode enganar porque o eleito está em cristo o eleito não pensa com a sua cabeça cristo pensa por ele não é a sua mente é a mente de cristo amém Deus escolheu você e colocou seu nome no livro da vida do cordeiro quando o cordeiro foi morto diz a bíblia antes da fundação do mundo já estava tudo feito por Deus Deus já tinha determinado no calvário não não foi no calvário nos olhos de Deus não ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo quando Deus viu o que satanás tinha feito ele preparou já um programa Deus é creio que é lá em em Isaías Isaías eu não lembro agora mas é ali Isaías 46 eu creio que diz que ele as coisas antigas ele faz acontecer eram antigas mas ele faz as coisas para Deus já era antigo mas ele faz acontecer você não entende aquilo mas Deus está fazendo elas acontecer ele sabia que ele enviaria seu filho e ele seria uma propiciação pelos nossos pecados ele tomaria o meu lugar tomaria a minha miséria tomaria os meus pecados tomaria a minha desgraça e me daria graça me daria perdão me daria nova vida amém na mente de Jeová estava seu povo e ele matou o cordeiro em sua própria mente antes da fundação do mundo colocou seu nome no livro como um redimido Deus já te via lá como redimido você estava todo sujo mas ele te via como redimido te via como um salvo amém glória a Deus aleluia amém aleluia foi isso que ele fez Deus fez isso então então do que estamos com medo diz o profeta do que estamos com medo não ele expulsa do nosso coração todo medo todo temor amém diz o profeta diz o profeta você não tenha medo creia sua mente siga marchando para frente amém então você diz e quanto a cura Deus Deus já me curou ou seja Deus vai me curar não você é semente de Abraão ele já te curou Deus vai me recitar ele já te recitou com Cristo você já está curado em Cristo você já está são amém você 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 colocará suas mãos sobre mim do jeito veja alguém diz você vai colocar suas mãos sobre mim isso não tem nada a ver com isso é apenas um ponto de contato é você crer que ele já fez isso por ti uma vez amém no sermão é no no próprio sermão desse homem disse coloque a sua mão é na parte de trás do assento algo assim não é você crer no que ele fez não no banco não tem cura sua mamana é a sua fé em uma obra consumada do que já foi feito por ti você já foi redimido ele foi ferido pelas nossas transgressões pelas suas pisaduras já fomos sarados já fomos perdoados já recebemos vida amém oh aleluia então alguém disse você irmão brana é eu vou ser curado nessa manhã você já está curado Deus enviou o Espírito Santo ele enviou os seus pastores e eles pregam a palavra e você escuta a palavra e ele envia dons e ele ele vê e os dons proféticos e tudo mais tentando atraí-lo o pastor não pode curá-lo não não o profeta não pode curar os outros dons não pode curar isto apenas aponta o curador amém apenas aponta aonde você foi curado porque você é uma semente de Abraão você já foi curado já foi salvo amém tudo que o pai me dá virá a mim disse Jesus e eu não lançarei fora você apenas vai a ele e diz senhor eu estou aqui amém ovado seja o nome do senhor Jesus Cristo glória seja dada ao seu santo nome prossegue ele aqui dizendo vê minhas ovelhas ouve a minha voz você ouviu você não estaria aqui você não veio aqui amarrado ninguém te trouxe maniatário aqui você veio por isso essa voz te atraiu você que está na internet também igualmente você está ali ouvindo nessa manhã fria porque você crê vê pelo menos para nós aqui no sul está frio não é ó alguns deles são inteligentes educados astutos o quanto podem ser isso isso tem nada a ver com isso é a humildade e o espírito santo te guiando te liderando e ele nunca te levará nunca te levará a uma palavra fora da bíblia ele te leva sempre para a bíblia te manterá em sintonia com essa bíblia amém não é isto maravilhoso amém quando você vê uma escritura você vê aqui e aqui e aqui e aqui e você pergunta ao seu pastor sobre isso e ele diz ah ah isso não tem nada a ver mas para você tem vê se você é um filho de Deus você não acreditará nisso você crerá na bíblia Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje e eternamente a pomba não pode posar sobre uma carniça não o corvo se sente tão faceiro tão contente numa carniça mas a pomba não ela ela não pode nem se é passar perto de uma carniça aquilo lhe faz mal oh aleluia a pomba não pode não o cordeiro tem a mesma natureza da pomba o cordeiro e a pomba se unem é a maior mensagem que foi dada pelo senhor quando Deus se representou ele se representou no céu num pássaro mas manso limpo a pomba vê Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa se não fosse assim Jesus teve dois pais não é ele cita Mateus 1 e 18 que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo mas ele diz que Deus é seu pai e Deus é Espírito Efésios 4 diz que só há um Espírito então diz ele ele não teve dois pais diz o que está concebido em ti é do Espírito Santo ele não era um filho bastardo ele foi totalmente nascido de Deus o Espírito Santo o gerou mas aquele mesmo Espírito Santo gera você faz de você uma nova criatura amém você passou da morte para a vida glória seja dada ao nome do Senhor Jesus vê você ele veio descendo do céu não eram três pessoas ali falando mas eles viram o Espírito de Deus como uma pomba isto é o que o Espírito Santo não é a terceira pessoa falando não não são três deuses há três ofícios de um mesmo Deus Deus o Pai na coluna de fogo Deus o Filho em carne humana Deus o Espírito Santo em você o mesmo Deus amém sobre nós conosco e em nós o mesmo Deus Jesus Jesus disse naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai vós em mim e eu em vós amém Deus tentando voltar a ter companheirismo com as suas criaturas que ele criou no jardim do Éden ele voltou a ter companheirismo Deus não podia falar com o homem mas agora ele pode através de Cristo com aqueles que estão em Cristo ele volta a ter comunhão ele volta a viver neles com eles e neles amém louvado seja o nome do Senhor Jesus aleluia segue o mensageiro dizendo alguém recebe um pouco de luz sobre isso e corre ali e organiza faz uma organização forma uma organização e discute com o próximo companheiro não nunca discuta viva a vida não diga a nossa igreja é a melhor não tem igreja melhor existe um Deus maravilhoso não diga que você encontrou Jesus essa mensagem te levou a Cristo fez de você uma nova criatura e você ama todos você não está discutindo com ninguém vamos todos marchar em direção a Sião amém nós não estamos divididos nós somos um em Cristo amém é isso que deve ser feito você nunca deve usar um ponto que você vê diferente para cutucar o outro não você simplesmente ama o outro aceite como ele é e você mostre que você está vivendo você vê que hoje nós estamos vivendo isto pessoas pegam algum ponto que eles aparentemente descobriram alguma coisa e ele se exclui e ele diz que você está fora porque você não vê igual ele porque você vê diferente não não faça isto simplesmente siga caminhando viva a vida vê viva a palavra amém não estamos divididos eu repete somos cristãos quando recebemos Cristo como nosso salvador pessoal e somos cheios do Espírito Santo somos o produto selado de Deus começamos a falar sobre isto selo de Deus e a marca da besta somos o produto selado de Deus amém Efésios 30 perdão Efésios 4 e 30 diz não entristeçais o Espírito Santo pelo qual estás selados até que alguém te deixe doido é alguém pisa no teu pé faça você ficar um pouco fora de si não profeta diz aqui até que alguém te deixe um pouco doido ou por dois ou três anos até que você desobedeça a Deus desobedeça a Deus uma vez não não é assim mas você não encontra isso na palavra não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estás selado até o dia da vossa redenção sabe quando quando é a nossa redenção quando este corpo for redimido o que foi redimido foi sua alma o seu corpo está morrendo nosso corpo está morrendo nosso corpo está envelhecendo nosso corpo muda o tempo já pegamos o restriado e tanta coisa mas um dia nada disso vai nos atingir é um dia desse nada disso vai nos atingir teremos um corpo incorruptível não se corromperá mais teu destino eterno é decidido por Deus e então você está selado ali essa é a maneira que ele fez com Abraão Abraão creu nele e isto foi imputado a ele como justiça é isso você não é incrédulo você é um crente você crê na promessa de Deus então lhe foi dado o selo da circuncisão como uma confirmação veja como Deus dizendo eu fiz isso por ti não você fez Deus fez você é minha propriedade agora eu te comprei eu te coloquei minha marca amém aleluia vê vê você se você disser se você não é se você fizer ele fez vamos ao capítulo capítulo 15 de Gênesis nós vamos ler esse capítulo de tarde se Deus nos permite nós vamos deixar isso aqui para nós entrar nessa aqui nesse capítulo 15 né de Gênesis falando da promessa de Deus com Abraão aleluia daquilo que ele fez com ele com Abraão e quando diz Abraão está dizendo também a minha você porque somos semente de Abraão nós estamos em Cristo nós passamos da morte para a vida aleluia nós já fomos ressuscitados com ele é o que nós lemos ali em Efésios acabei de ler em Efésios 2 que quando Cristo ressuscitou eu ressuscitei com ele e ele foi acima aos céus e eu fui também colocado em regiões celestiais esse é o meu lugar esse é o seu lugar você não foi deixado aí a qualquer lugar não ele te colocou em regiões celestiais aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus vamos nos colocar de pé vamos cantar o hino é o hino 199 199 basta perseverar da terra não quero nada aqui nada me faz invejar espero a vinda de Cristo quem for escolhido ele o levará terra não quero nada aqui nada me faz invejar espero a vinda de Cristo quem for escolhido ele o levará não vai não vai privilégio e nem faltará lugar vai o rico e o pobre basta perseverar não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai vai o rico e o pobre basta perseverar quero 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 ficar quero na rocha para quando Cristo vier estar preparado e poder viajar não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai o rico e o pobre basta perseverar não vai não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai vai o rico e o pobre basta perseverar não vai e nem faltará não vai nem faltará vai o rico e o pobre basta perseverar quero ficar na rocha firme sem desgarrar para quando Cristo vier eu estar preparado e poder viajar não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai o rico e o pobre basta perseverar não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai o rico e o pobre basta perseverar amém não precisa comprar é de graça é só perseverar no caminho como eu vou deixar o meu salvador como eu vou deixar a Cristo oh aleluia glória e o nome do Senhor Jesus vamos orar nesse momento incline sua cabeça achegue-se diante dele se você tem tentado se justificar por obras arrependa-se e com isso talvez você aponte o dedo para o outro e você vê o outro falhando não não faça isso somos justificados todos pela mesma graça amém dê a mão para aquele que não está conseguindo que está é satanás ele está tentando amarrá-lo ajude ele se soltar ajude ele ficar livre ajude ele crer na graça ajude ele tomar a promessa de Deus amém aleluia lembre-se não é por nossos méritos é pelos méritos do Senhor Jesus por aquilo que ele fez por nós aleluia cremos nossa cabeça e oremos amado Deus e Pai Celestial temos Senhor lido a tua palavra te agradecemos por ela Pai não poderia pagar por minha salvação nada eu poderia fazer nada 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 que eu pudesse fazer para merecer mas o Senhor fez tudo e o Senhor apenas me chamou e o Senhor disse a mesa está servida o cordeiro já foi sacrificado a comida está pronta o alimento está servido ó Deus ajuda cada um dos teus filhos ajuda essa igreja Pai estende a tua mão de graça abençoa os teus filhos que estão na conexão pela internet em cada lugar seja com eles Pai manifesta graça que eles simplesmente sejam agradecidos pela graça pela infinita graça do Senhor em nome do Senhor Jesus dizemos obrigado Pai obrigado pela salvação obrigado pelo perdão de nossos pecados obrigado obrigado pela cura obrigado pela cura obrigado Senhor pelo teu gozo obrigado pela tua alegria ó que enche o nosso coração que faz o nosso cálice transbordar ó em nome de Jesus nós te adoramos nós te glorificamos Senhor nós bendizemos o teu nome porque só tu és digno de toda adoração no nome do Senhor Jesus nós te louvamos Pai nós te adoramos e te glorificamos em o nome de nosso Salvador Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus Deus Deus os abençoe Amém Amém